A partir de hoje, a vacinação contra a gripe foi liberada para toda a população, viu? Isso vale para as cidades que ainda têm as doses em estoque. É o caso de Rio Preto e a gente vai para lá conversar ao vivo com a repórter Joyce Cremonese, que tem as informações para a gente. Tudo bem, Joyce? Bom dia e boa semana para você. Tudo bom, Casa Grande? Bom dia, uma ótima semana para todo mundo, isso mesmo. E olha, eu já estava conversando aqui com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde na quinta e sexta-feira, que foram os últimos dias da campanha, muita gente que faz parte do grupo prioritário procurou as unidades de saúde e conseguiu receber essa vacina. Então, a gente até tinha falado de 20 mil doses, que era o número que a gente tinha na sexta-feira, mas hoje as unidades básicas de saúde aqui da cidade tinham 7 mil doses, porque hoje de manhã o movimento foi muito grande nas unidades básicas de saúde aqui da cidade. Essas 7 mil doses sobraram, exatamente porque a cidade não atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, de 90%. Então, por isso, essas doses foram disponibilizadas aí para toda a população. Eu vou conversar com a Michela Barcelos, que é gerente do setor aqui de imunização da cidade. Bom, Michela, vale ressaltar que as doses foram disponibilizadas para toda a população, mas quem ainda faz parte desse público prioritário também pode ir até as unidades. Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Enquanto a gente tiver vacina disponível, a gente vai estar vacinando os grupos prioritários, mas também as pessoas que não estavam enquadradas, não foram beneficiadas desde o início da campanha, elas também podem se vacinar a partir de agora. Lembrando, como você disse, o estoque é pequeno e a gente já tem uma informação do Estado que não serão enviadas mais doses. E vale ressaltar também para as mamães, que deram a primeira dose nas crianças esse ano, elas precisam ficar atentas à segunda dose, né? Isso é muito importante. O esquema para uma criança pequena que está tomando pelo primeiro ano a vacina contra a gripe é de duas doses, com intervalo de 30 dias. No último levantamento, a gente tinha cerca de 2.400 crianças para voltar para tomar a segunda dose, então as mães precisam estar atentas ao agendamento. A gente vai guardar essa segunda dose até a primeira semana de julho, respeitando esse intervalo, mas é bom estar atento para que ocorra o risco de chegar na unidade e a gente não ter mais a vacina. E vale ressaltar a importância das pessoas buscarem essa vacina, principalmente nesse período. Hoje o preto já amanheceu com chuva, temperatura caindo, vale a pena? Com certeza. O principal objetivo da vacinação é evitar as hospitalizações e complicações em decorrência da gripe. Por isso que é tão importante vacinar os grupos prioritários, porque é nessas pessoas que a gente observa essa evolução mais grave da doença. No entanto, agora a vacina está disponível, procure uma unidade, leve a carteira de vacinação para atualizar outras vacinas, um documento de identificação. Tá ok, obrigada, Michela, pelas informações. E olha, Casa Grande, é bom o pessoal ficar atento, porque pode ser que até o fim do dia as unidades já não tenham mais essas doses disponíveis. Então, para quem quer saber, às vezes aí vai sair do trabalho um pouquinho mais cedo e quer aproveitar, pode entrar em contato pela Ouvidoria da Saúde aqui de Rio Preto pelo 0800-770-5870 e saber aí onde ainda tem essas doses da vacina contra a gripe. Tá certo, Joyce. Obrigado pelas informações.